Buscou a tabela com Alcindo, a devolução, daí pra Zinho, pra Alcindo, enfiou pra Nando, posição legal, pé direito, bateu firme na trave, no chão! Ronaldo pega! Aí Gilberto Costa, a enfiada de bola excelente, posição legal, lá vai Eduardo, a chance do gol corintiano, saiu Cantarelli, ele facilitou! Tá dando tudo pro Flamengo fazer o gol. Aí o lançamento fechado, Ronaldo vai nela, o toque é no gol! Zinho bate do mesmo jeito, no mesmo lugar, gol! Leonardo, Zinho, enfiou pro Nando, subiu de cabeça, ela passou, Alcindo olha a chance, pra Zico, no capricho, bateu! O Nando em cima, batiu o Alcindo atrás do terceiro gol, saiu o goleiro, tocou pro Nando, meteu a cabeça, tirou lá dentro o zagueiro do Corinthians! Leonardo, lindo lance, meteu pra área, o Flamengo sobra, deita e rola, aí Zico bateu, a esquerda do gol de Ronaldo! Olha, o Corinthians tá se expondo ao contra-ataque do Flamengo, um atrás do outro, olha a enfiada de bola, pra Alcindo, posição legal, tocou na frente, botou velocidade, duas faltas! Flamengo leva vantagem, ela vai o Nando, bateu pro gol! O Juiz tava dando a falta em cima do Alcindo! O braço, Tito Rodrigues, dois para o Flamengo!